Alunos do Ensino Básico Secundário Superior da Póvoa de Varzim e Vila do Conde tiveram este ano uma ajuda extra na preparação para os exames escolares, com aulas de Yoga que ensinaram técnicas de concentração. A iniciativa, apelidada Yoga Exames Sem Stress, pretendeu que os alunos lidem melhor com as emoções nesta época de exames, tentando também contribuir para um melhor desempenho nesta etapa de avaliação. Dá-se o sucesso que tem junto dos estudantes e de facto ajuda a que eles consigam estudar melhor para os exames e também recuperar depois do esforço dos exames, que isso também é importante, foi vindo a ser feito nos níveis de ensino mais baixos. Nós, por exemplo, estamos a dar as escolas do primeiro ciclo, ao segundo e ao quarto ano. Estamos numa sociedade em que há muitos estímulos, e andamos sempre muito ligados, os sentidos todos voltados para fora, e eles têm alguma dificuldade em concentrar-se, mas depois quando fazem a aula, talvez por andarem tão dispersos, e de repente fazem uma aula, apenas uma aula, e eles sentem logo os benefícios, ficam surpreendidos com a paz e com a serenidade e com o controle mental. Os alunos consideraram esta atividade proveitosa e acreditam que dará frutos nos momentos decisivos da avaliação. Acho que foi necessário para dar aos alunos uma espécie de definição do que é ter calma e saber respirar para a altura dos exames, saber concentrar-se e saber separar todas aquelas incertezas que o aluno transporta para os exames e concentrar-se naquilo que deve se concentrar, que é a matéria que serve para o exame. É uma atividade também muito positiva, como o Pedro disse. Acho que é importante nós sabermos controlar a nossa respiração e sabermos acalmar, especialmente para pessoas que estão num décimo segundo, que têm exames muito importantes e que vão definir o resto da nossa vida. A iniciativa Yoga e Exames Sem Stress já foi partilhada por mais de 700 alunos da Póvoa de Varzim e Vila de Conde, mas também existem outras cidades do país.